Eu não sei nem o que falar, hein? O que é isso? O que é isso mesmo? Vamos ver o que aconteceu? Olha a jogada aí. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que falar, hein? O que é isso? O que é isso mesmo? Vamos ver o que aconteceu? Olha a jogada aí.